Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim falar sobre um rumor muito forte que tá rolando do ator Henry Cavill na série House of the Dragon, uma série incrível que tem resumo aqui no canal, tem vídeo de curiosidade, e vim explicar essa fofoca aí por trás falando do Henry Cavill na série. Já visto que esse vídeo não tem muitos spoilers aqui de House of the Dragon, especificamente da primeira temporada, então pode assistir esse vídeo tranquilamente que não vai ter nenhuma surpresa estragada aqui. E também pra você que gosta de ficar por dentro dessas notícias e desses rumores, se inscrever aqui no Maratonando pra ficar por dentro sempre, beleza? Isso tudo, vamos pro vídeo? Bom pessoal, pra quem acompanha esse universo de televisão, de cinema, de séries e tudo mais, tá ligado que House of the Dragon foi uma das grandes séries de 2022, um top 5, em breve eu faço um vídeo aqui no canal, e foi um sucesso absurdo e tá com uma segunda temporada prevista pra 2024. Eu não sei exatamente onde surge esse rumor, mas saiu na internet e começou a se espalhar, e até chegou no próprio Henry Cavill, que eu vou comentar aqui nesse vídeo, e que provavelmente ele estaria numa segunda temporada de House of the Dragon. O que acontece? Tem muita gente achando que ou ele pode fazer um papel do Aegon, conquistador de Westeros, lá no início da família Targaryen, lá atrás, antes de House of the Dragon, ou então ele poderia ser o Sir Hugh Hammer, né, que é um cara que ele consegue ser montador de dragões, e seria muito importante pra Dança dos Dragões, que é o arco que a gente acompanha em House of the Dragon. E esses seriam os dois potenciais papéis que o Henry Cavill poderia viver. E começaram a se espalhar rumores, fancasts pela internet, até o momento que o Josh Horowitz, do podcast Hap Said Confused, perguntou ao Henry Cavill, teve acesso ao ator, né, o que ele achava desses rumores, se era verdade ou não. Ele tá na série House of the Dragon, e o Henry disse o seguinte, ele falou que quando ele tava assistindo House of the Dragon, ele olhou pra galera e falou, nossa, essa galera podia ser bruxos, né, porque eles também tem cabelo branco e tal, tem essa semelhança com o Stargaryen, mas ele falou que no momento não vê muito espaço pra ele na produção, né, até porque a agenda dele tá cheia, ele tem que fazer toda a divulgação de Enola 2, Holmes, que saiu na Netflix, ele voltou como Superman no universo da DC, então talvez ele apareça nos próximos filmes da DC, regravações. Ele também tá com um filme novo do Matthew Van, que no caso vai se chamar Argyle, que é um filme de espionagem, então o cara tá com a agenda lotadíssima. E ainda tem a terceira temporada de The Witcher, que ele saiu da série, então assim, seria muito difícil ele entrar numa segunda temporada de House of the Dragon, mas talvez numa terceira, numa quarta, seria interessante, afinal, ele mesmo falou que é fã da série, que curte muito, quem sabe no mais tardar ele possa fazer uma participação ali na série, né, mas por enquanto não vai rolar o Henry Cavill na série. Comenta aí se você gostaria de ver o Henry Cavill nesse universo aí de House of the Dragon, de Game of Thrones, e claro, qual personagem que você acha que combinaria com ele, seria interessante ele ser o Egon Conquistador ali, mas não sei, né, vamos ver que surpresas aguardam na carreira aí do ator. Deixa nos comentários o que você achou, e claro, não esquece de se inscrever no Maratonando pra não perder mais vídeos como esse, beleza? Isso tudo, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.